Música E estão vocês a perguntar Fafá, qual é que é esse novo projeto de um passo a frente? Então, para completar o nosso projeto da escola com os vídeos à quarta-feira Para te ajudar através do Youtube Nós decidimos dar um bocadinho mais E então agora abrimos um centro de estudos O centro de estudos um passo a frente Dentro de uma antiga escola primária E nós estamos a ajudar mesmo, mesmo crianças como tu Depois de vir da escola Vêm para o centro de estudos um passo a frente E fazem os TPCs Estudam para os testes E também tiramos algumas dúvidas Sobre o que tu não conseguiste aprender tão bem Ou não percebeste tão bem Estás curioso? Vamos conhecer a sala E é aqui nesta sala que toda a magia acontece Nós, durante a quarentena, tivemos a ideia de formar o canal Tivemos a ideia de vos ajudar com a escola A ideia de vos divertir através de casa Porque não podíamos estar todos juntos Mas, mais do que isso Vimos que vocês precisavam de um bocadinho mais de ajuda Ainda mais do que os nossos vídeos Ainda mais do que a nossa diversão Claro que nós aqui não queremos fazer as coisas muito, muito, muito chatas Até porque já vieste de um dia de escola O que nós queremos é que tu cheges Que faças os teus TPCs Que estudes um bocadinho E quando vais para casa Seja só, só brincar Temos um dia para cada disciplina Um dia para português Um dia para matemática Um dia para estudo do meio Um dia para expressão plástica E depois temos um dia mais livre Para ver também o que é que tu tens que trabalhar mais E é nesta salinha Temos aqui esta grande, grande biblioteca Cheia de livros Aqui estamos da escola Atrás de mim estão-os de história Cá em cima estão-os de ciências Ali estão-os de banda desenhada e contos Naquele armário arrumamos todo o nosso material E aqui é a mesa dos alunos No centro de estudos O passo à frente Respeitamos todas as regras de segurança Que são impostas pela DGS Fazemos tudo o que é feito na escola Desde a desinfecção A lavagem das mãos Mas aqui dentro do centro de estudos Estamos todos de máscara, está bem? Porque queremos ter um bocadinho mais de proteção extra E eu estou de máscara E as crianças também estão de máscara Porque foi acordado isso com os pais Por exemplo, temos aqui Dois ou três alunos do segundo ano E estamos no dia da matemática E eles estão com dúvidas O que é que nós fazemos? Eu começo primeiro por explicar Vamos pôr, por exemplo, esta conta 20 e 6 Mais 30 E 4 E eu pergunto Meninos Alguém sabe fazer aqui esta conta? E eles conhecem o dedo no ar E dizem Fafá, tenho algumas dúvidas Pode explicar eu? Claro que sim Então, primeiro temos que fazer o 6 Mais o 4 Que dá 10 Mas não podemos escrever aqui o 10 Temos que escrever o 0 Que é o número das unidades E o número das dezenas Deixamos cá em cima e dizemos Aí vai eu E depois temos que fazer o 2 Mais o 3 Que dá 5 Mas não nos podemos esquecer aqui do nosso 1 E 5 mais 1 Dá 6 E assim temos a nossa continha certa Eu pergunto Matinha, perceberam? E eles Sim, papá E então aqui no quadro passo algumas contas para tu E as crianças que estão aqui passarem nos cadernos E resolvemos aqui todos juntos Isto num dia de matemática muito, muito simples Nos dias de português eu posso agarrar aqui numa história Num livro qualquer que nós tenhamos Que eu vejo que os nossos alunos vão gostar E leiam uma história Vamos treinar a nossa leitura Treinar os verbos Treinar os sinónimos Os antónimos Tanta coisa que nós temos para treinar Mas sempre Maldinha E vocês vão ver depois Quando conhecerem os alunos do Centro de Estudos Um passo à frente Que eles aprendem de uma forma muito divertida E que é muito, muito fixe Estarem aqui no Centro de Estudos Nós estamos a trabalhar agora aqui no Centro de Estudos Um passo à frente Com alunos do 1º e do 2º ciclo Ou seja, depois da escola Às 5h30 eu chego Como vocês sabem Eu também dou as AX Nas escolas Então eu só chego às 5h30 Às 5h30 eles vêm ter comigo E estamos aqui Até às 7h30 Mas Já fizeste o TPCs Já trabalhaste E já são 7h E falta meia horinha Para os teus pais te virem buscar Aí começa a diversão E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.